Música Boa noite Brasil Verão! Aê! Somos até oitentas! Estamos aqui pra trazer um pouquinho daquela década gostosa, aquelas músicas maneiras pra vocês. Vamos nessa então! Sai do chão, hein! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL lanche aí na Quintal, fazendo o bico. Mas dá pra levar ali, dá pra levar. Cada coisa é bom, toca em toda a jogada. E você vê que a força da música daquela década foi tão importante que aqui nós temos várias faixas etárias aqui, né? Eu com quase 39 anos, ele aqui com 23, 24 anos, né? O outro também é novinho. E todos eles curtindo o mesmo estilo de música daquela década que marcou realmente, como você disse, pra você ver como é a força dessa década de 80. Por isso que a gente se juntou, nesse intuito de levar essa música pro pessoal mais jovem, de trazer essa lembrança pro pessoal que vem de casa mais antiga, né? Pessoal de mais idade. E é isso, show de bola, a gente tá feliz. Esperamos ser convidado outras vezes. Você vê que mesmo chovendo, aí o pessoal vem, quer dizer que o pessoal é carente de um evento legal assim, de música. E estamos aí. Eu amo o Casimiro de Abreu! Eu amo o Casimiro de Abreu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL